Bom, agora a gente vai saber do carnavalesco da escola, o carnavalesco da imperadora do Inferência, o que ele tem para contar para a gente desse desfile, Pedro Luiz Pinotti. E aí a ala das baianas, do axé da república. Com a proclamação da república houve também a maior liberdade de culto religioso. Os africanos e os seus descendentes puderam cultuar mais abertamente os seus orixás. Coisa boa, a liberdade religiosa. E muito bem escolhida a ala das baianas para representar o axé da república. A gente tem que comentar também aqui os nomes que eles arranjam, né? Desses os batedores de Cabral, na primeira, o que é uma maravilha. Agora, como se marca isso, né? Da liberdade do culto. Eu dizia a palavra de moda, né? O axé, o axé para você. O axé da república. A república foi proclamada dia 16, dia 15 de novembro. E no dia 16, a liberdade religiosa foi estabelecida. Então, os africanos souberam cultuar o que eles eram proibidos no tempo do império. Um pouco mais das baianas da imperador do Ipiranga. Mandando um axé para todo o sambódromo, para todo o Brasil. E a bonita vista das baianas do alto, quando o refrão diz, roda a baiana e todas elas rodam. É uma arrumação aí, não é por acaso, não. Bahia, de onde vem a guerra dos canudos, que o refrão estava cantando agora. De Antônio Conselheiro, que o samba estava cantando, mostrando. Essa baiana teve um problema com o chapéu. Que é sempre um momento ruim, para quem está desfilando, acontecer alguma coisa com a fantasia.